Opa, e aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Diogo, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Diogo Desenha. Nesse vídeo de hoje, pessoal, eu vou estar ensinando a como desenhar passo a passo a Nagatoru-san, tá? Eu não sei de qual anime é, tá, pessoal? Não achei mesmo de verdade. Pra alguém souber aí se é o mesmo próprio nome do anime, é esse, tá? Comente aqui embaixo, tá bom? Vamos usar hoje um lápis HB2 Amapad pra fazer o esboço, como sempre, né? Uma canetinha danquinha da Unipin.08 pra arte final, borrachinha e um apontador, se precisarmos, tá bom? Não esquece, pessoal, de deixar o like aqui embaixo, que é importante o seu like pra que eu possa continuar trazendo vídeos pra vocês e também não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder os próximos vídeos, ok? Vou deixar um cardzinho aqui em cima quando tiver mais desenhos de animes como esse daqui também, beleza? Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Vamos lá, pessoal, iniciar aqui o desenho. Primeiro passo é começar com um círculo bem grande aqui pra parte do rosto dela, tá? Faz um círculo mais ou menos deste tamanho aqui, vou focar bem no rosto da personagem aqui, tá? Fez o círculo oval aqui no meio, pessoal, deste tamanho a gente já tá bom, tá? Vamos focar agora no rosto. A gente faz uma linha bem no meio aqui, beleza? Fez a linha no meio aqui do desenho, a gente faz uma linha nesta parte de cá também, ó, pra base de cima dos olhos, tá? E aqui a gente faz uma linha também pra parte de baixo dos olhos, onde vai terminar. Então o olho vai ter que ficar nesta região aqui, tá? Primeiro passo aqui, pessoal, é fazer um círculo nesta parte de cá, ó. A gente faz um círculo aqui assim, mais ou menos, tá? E deixa um espacinho aqui também e faz outro círculo aqui, ó. Deixa mais ou menos o meio aí, né? Da folha, tá? Temos os dois círculos ali, a gente pode fazer agora uma camada na parte de cá, ó. Subindo aqui, não pode encostar na parte do círculo, tá? A gente faz por cima, mais ou menos assim, até aqui mais ou menos, ó. E embaixo a gente faz uma linha um pouquinho mais fina, ó. E com um pouquinho mais de espaço também, tá? A gente vai fazer o que agora aqui? Aqui assim a gente faz um círculo dentro do círculo, já pinta de preto essa parte de cá. E depois colocamos um círculo de luz nesta base aqui também, ó. Ok? Deixamos a parte de cima um pouquinho mais grossa aqui nesta região. Eu não vou fazer toda essa parte de cá do olho, porque tem uma linha aqui no lado que é a parte do cabelo dela, tá? Vou colocar só o lado de cá tem um pouquinho de cabelo, o lado de lá não vai ter, tá bom? A gente faz uma linha aqui também, ó, a parte da pálpebra do olho, tá? E é isso aí, pessoal. Vamos fazer agora o outro lado do olho, ó. A gente faz a mesma coisa, puxamos a linha aqui também, ó, passa por cima aqui, né, a região da bolinha do olho, tá? A gente passa por cima aqui. Essa sim vem até aqui no final, ó. E agora sim a gente pode tá trazendo essa parte de baixo aqui pra cá, ó. Deixa essa parte de cá um pouquinho mais grossa, tá? Mais ou menos assim. Deixamos a base também um pouquinho mais grossa aqui em cima, a parte dos cílios, né, do olho dela. Aqui embaixo a gente faz mais uma outra linha também, aqui no outro lado que a gente fez naquela hora. Baixo aqui, né? Colocamos um círculo aqui também, já pintamos de preto. E mesma coisa, como tá aqui o círculo de luz, lado de cá também vai estar o círculo de luz também, ó. Beleza? Temos aí os dois olhos quase finalizados, né? A gente faz aqui a linha pra pálpebra também, ó. Beleza? E aqui em cima a gente faz a sobrancelha, bem em cima aqui, ó. A gente faz só uma linha aqui, tá? Bem simples mesmo, aí faz outra linha em cima, pintando também de preto, ó. Parte de cá. Beleza? Vamos retocar um pouquinho mais o círculo aqui, ó, central do olho, né? Tá mais visível pra vocês aí. Temos aí, então, já finalizado os dois olhos da personagem, tá? Eu vou retocar um pouquinho mais, deixando sempre uma pontinha aqui pro lado de cá, ó. E aqui também, a gente deixa uma pontinha saindo pra fora aqui também. Ok. Feito isso, então, a gente faz agora bem no meio aqui da linha, pessoal. A gente coloca um ponto pro nariz, tá? É só um pontinho assim mesmo, uma linhazinha. Na base de baixo, aqui a gente pode colocar uma linha grande pra boca, né? E fechamos aqui, ó, uma meia lua, ó, como se fosse uma melancia cortada ao meio, tá? A boca dela é bem grande, ó, tá sorrindo também, né? Então, a gente faz assim, a gente coloca uma parte pra cá, tá? Como se fosse um dentinho, né? Vamos agora deixar um pouquinho mais visível essa linha de cá, ó. A gente vai só colocar um pouquinho mais pra cima aqui, tá? E traz a linha pra cá, ó, fechando assim a parte da boca do personagem. Mais ou menos assim, beleza? Vamos tocar agora a parte lá de cima, tá? Como aqui é o meio da cabeça, né, pessoal? A gente vai fazer uma linha na parte de cá, ó, descendo até aqui embaixo, tá? Chegando próximo ao olho aqui, ó, a gente vai subir novamente. Antes de finalizar lá em cima, a gente já puxa uma nova linha, ó. Baixo aqui, mais ou menos aqui assim. Assim, puxamos uma outra linha lá pra cima, agora a gente leva um pouquinho mais. Tem uma outra parte aqui também, ó. Mais uma ponta aqui pra cima. Até pode ser um pouquinho mais essa ponta, ó. E assim, colocamos mais uma linha aqui no lado, tá? E a última linha que vai vir aqui embaixo, ó. É assim, mais ou menos. Encostando no pedacinho do olho aqui e vai subir lá em cima. Subiu lá em cima, pessoal, a gente pode agora fazer uma linha pra cá, ó. E a linha lá de cima, pessoal, vai continuar até aqui embaixo. Por menos aqui é assim. Essa daqui vai terminar aqui. Beleza? Temos aí já a parte do cabelo também, né? Aqui em cima aparece um pedacinho da sobrancelha também, ó. É bem pequenininha, tá? Então a gente faz só uma linha no cantinho ali. Beleza, é isso aí. Temos então aí já a base do rosto quase pronta, né? Vamos fazer agora uma linha aqui, tá? Vai subir, ó. Lembrando que a parte da peça dela que tem aqui é só essa parte de cá. Vamos fazer assim. Fechamos uma linha até aqui assim, tá? Porque essa linha aqui, Diogo, pra marcar a região. Vamos fazer certinho, ó. Puxa uma ponta, vai subindo, ó. E vai indo assim até fechar aqui, né? Essa parte do desenho, tá? Com várias pontinhas, ó. Fecharmos aqui. Beleza? A gente pode colocar agora nessa parte de cá, a gente coloca uma linha pra cima. Fecha um quadradinho, ó. Que seria a parte da presilha do cabelo, né? Colocamos mais uma linha aqui também, ó. Fecha um quadradinho novamente e faz a presilha, ó. Beleza? Na parte de cá, a gente pode descer uma linha aqui por enquanto, tá? E essa linha de cima aqui, ela vai passar aqui por cima do cabelo, tá? Essa parte de cá. E vai sair aqui no outro lado. Pelo menos aqui assim, tá? Ok. Essa linha vai seguir aqui. Beleza. Vamos fazer agora essa parte de cá, que é a parte final aqui do rosto, tá? A gente desce a linha aqui assim. Pra você chegar na metade da boca aqui, mais ou menos, ó. Aqui é a metade da boca, né? A gente vai fechar essa linha agora pra cá, ó. Aqui a gente faz o queixo um pouquinho mais fino, tá? E vamos levar essa linha até aqui assim. Beleza, pessoal. A parte do rosto tá finalizado, tá? Vamos fazer agora o restante do cabelo, né? Aqui na parte de cá, a gente faz a orelha, ó. Que é abaixo do olho, tá? Não é no tamanho, na altura do olho aqui. Faz um pouquinho mais abaixo. Uma linha aqui. Pra pro lado, ó. Temos uma curva pequena aqui assim, que vai encaixar aqui, ó. Beleza? A gente faz agora um pequeno quadradinho aqui, que seria... Eu acho que é um piercing, né? Que ela usa na orelha, tá? Aqui a gente coloca uma volta também aqui. Desce uma linha e faz a camada aqui da curva da orelha, tá? Linha aqui pra cima. E beleza, pessoal. Finalizamos a orelha dela. Feito isso, então, a gente pode descer essa linha do cabelo agora aqui, ó. Pro lado de cá, né? Fazer o restante aqui agora. Na parte de cá, o cabelo vai até lá embaixo, tá? Então, a gente puxa mais uma nova linha aqui do lado, ó. É aqui assim, mais ou menos, tá? Lembrando que aqui já vai ter um pedacinho do ombro, ó. Puxa a linha pra cá. Desceu. Faz mais uma volta aqui. E mais uma aqui assim, ok? Vamos colocar aqui agora a parte do outro lado também, ó. A mesma coisa que tem aqui, vai ter no lado de cá também, ó. Vai passar uma linha por aqui. A linha vai descer a parte do ombro aqui, ó. Tendo uma linha pra baixo. E mais outra linha pra cá. Colocamos já aqui, ó. Colocamos já aqui, ó. Duas linhas. Seria uma aqui. E mais uma linha aqui, que é a parte da mochila que ela usa nas costas, tá? E lado de cá também. Só que aqui só tem uma linha só que aparece, ó. Linha aqui. Aí a outra não aparece por conta do cabelo aqui, né? Colocar agora assim, pessoal. A gente faz uma linha aqui, mais ou menos, tá? Descendo, ó. A gente faz outra linha aqui também. Mais ou menos aqui assim, tá? Feito isso, pessoal, a gente vai fazer o quê? Mais uma linha pra baixo. E aqui também, mais outra linha, ó. Que é a parte da roupa dela. Colocamos aqui a parte do pescoço. E aqui também. Outra linha pra cá. Mais uma aqui também, tá? Vamos descer agora uma base aqui embaixo, ó. E aqui a gente faz uma pequena curva e sobe a linha novamente, ó. Beleza? Parte da roupa agora então. Colocamos uma linha aqui. Na base de cá, ó. Vai descer uma volta assim. Passando até aqui assim. E vai encaixar aqui na parte da alça da mochila. A gente coloca mais uma linha no meio. São duas, na verdade, aqui. E já fecha aqui assim, ó. Como se fosse um triângulo, tá? E mais uma linha no meio também. Fechando assim a parte da mochila. Beleza? Do lado de cá também. A gente vai descer uma linha daqui, ó. Até aqui assim. E na parte da mochila, a mesma coisa. A gente faz mais duas linhas aqui. Do mesmo jeito que a gente fez no outro lado, tá? E na parte de cá. Então a gente vai encaixar de novo aquele triângulo, ó. Mais uma linha novamente. Beleza. Pra finalizar, agora a gente só coloca a descida do cabelo aqui, ó. Que é bem simples também, tá? Passa por trás do ombro aqui assim. E na base de cá também a gente encerra o cabelo aí. E o nosso desenho já está finalizado, pessoal. Vendo como é simples e foi fácil de fazer. Agora eu vou usar a canetinha Lanquim. Vou fazer todinho o contorno do desenho. Tá? E assim que eu finalizar o contorno eu volto. Então é isso aí, pessoal. Finalizamos aí o desenho, tá? Espero realmente que vocês tenham gostado do vídeo, né? Não esquece, se você gostou, já deixa o like aqui embaixo. Se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder os próximos vídeos, beleza? Forte abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Fui. Tchau.